MÚSICA Bora Vá! Estou à espera de quê? Opa! Estás à espera de que? Vocês despachem-se! Opa! Estás à espera de que? Vai Pedro! Estará a gravar! Pedro não consegue subir! E agora ir amalhando! Sobe agora! Sobe para deixar o Sérgio subir agora! Pois vais lá Vitor! Mas o meu também manda para aqui! Vá Pedro! Pois vou! Despachas estou não! Tome uma laranja! Tome! Tome uma laranja! Uma laranja! Uma laranja! Uma laranja! Uma laranja! Bora! Arranca depressa! Como o Tonido fez! O que é isso? É uma moto Aqui desce bike Aqui parece uma moto Este aqui é o único que fez É aquele ali A gente mandou por aqui A rota que ficou no ar Grava gravou Está gravando? Vai a pessoa para lá Oh Oh Olha onde ele subiu Olha que eu estou aqui Eu estou a brincar com o pico Não estou a brincar com o pico Não estou a brincar com o pico Não estou a brincar com o pico O que é isso, cara?